E aí pessoal, beleza? Vamos então dar continuidade aqui a parte 2 do The Legend of Zelda. Tinha parado lá na cabana, né? Eu vou então carregar o jogo. Vamos iniciar aí que tem mais duas shrines para pegar. Cadê a cabana? Tá aqui. Encontrei o Old Man por aqui e li o diário dele aqui. Aqui tem um diário, ele fala sobre, explicando sobre o sistema de comida e de receitas no jogo. Que você pega as receitas, os itens. Aqui ó, tenho materiais para você fazer comida, claro. Eu só tenho maçã e cogumelos. Aí quando você faz a comida, ela vira um alimento completo. Tipo essa carne assada e uma maçã assada. E para fazer a comida, você tem que ter nessas regiões que tem essa panelinha assim. Isso aqui é do cenário já, tá? Aí você pode fazer a comida aqui. Então, no diário do senhor, falava que ele desenvolveu uma receita lá que protege contra o frio, né? Então provavelmente a gente vai ter que usar isso em algum momento. na cabeça. Headshot. Tinha que ter aquele. Aquele é vizinho, né? Headshot. Não tem mais arco, vou pegar. Vai não, gosto da arma lenta. Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu não andei treinando, tá? Só estou com sorte mesmo. Foi. Então, voltando à receita, ele fala que desenvolveu uma receita lá que é, como é que é o nome? Deixa eu lembrar agora. É, ensopado de peixe picante. Aí ele diz que um dos ingredientes é pimenta, o outro ingrediente é carne. Só que ele não lembra o nome do terceiro ingrediente, que obviamente é um peixe, né? E aí ele diz que se alguém fizesse essa comida pra ele, até ia dar uma roupa que protege do frio. Uma roupa mais, acredito que tipo uma jaqueta, uma roupa mais grossa, né? E aí, ok. Vou tentar fazer essa comida pra ele, acredito que seja um item útil, né? Mas, por enquanto, ainda tem que chegar nas shrines também. Tem uma aqui em cima, cara. Ó, a vermelhinha ali não é bem aqui, mas eu vou... Vamos ver o que que tem aqui. Explodir. Primeiro, quero fazer outras coisas. Ali tem umas abelhas, abelhas com fogo elas fogem. Eu descobri sem querer no final do primeiro vídeo. Ok. É legal que tu guarda, o bagulho tá pegando fogo. Tu guarda e não queima, né? Não se destrói, ok. Beleza. Mais mel. Aqui não tem mais nada. Estou devendo um pouco mais de exploração, né? Ah, tem que pegar o baú aqui. Mas eu vou tentar explorar mais. No primeiro vídeo eu morri lá numa parte, aí não quis ir mais, mas eu vou voltar lá depois. Não se preocupem. Vou voltar. Não sou... Não vou fraquejar, não. Vamos ver se dá pra pegar aqui. Itens. Flechas. Já tem... Tem um monte de arco ruim. Tá, vou continuar com esses ruim mesmo. Não cabem mais árvores. Opa. Esse sistema aqui de troca é meio complicadinho, eu acho. Vamos ver como é que é a mão do cara. Ah, legal. Fica mexendo a mão, olha. Oh! Um carinzinho na bundinha ali, né? Vai saber. Tá. Aí lá tá o tio. Vou pegar umas maçãzinhas aqui. Então, lá em cima tem uma shrine. E eu acho que dá pra escalar isso aqui. Vou falar com o senhor aqui. Como é que tá a busca? Estou cortando um pouco de árvores porque necessito um pouco de lenha para o fogo. Assim, é difícil fazer com que árvore caia na direção que você quer. Tens que colocar o corpo... Mirar com o corpo, né? Pra fazer a árvore... Cair onde tu quer e tal. Ok. Opa. Ele tá dizendo que notou que eu peguei o machado dele. Pode ficar com o meu machado. Já tem... Pode treinar... Nas árvores, por favor. Tô cansado e vou descansar. Ok. Então vai lá. Tá na idade, né tio? Aqui eu acho que... Eu tenho que cortar uma aqui então. Meio conveniente, né? Ele tá me explicando... Meio que... Ele... O jogo te ensina, né? Te dá dicas do que tem que fazer. Vamos cortar aqui então. Pô, o Link é forte, hein? Duas? Duas porradas e destrói uma árvore inteira. Tá bom. Tá ótimo. Vamos dar uns tapas neles então. Vem sozinho, vem. Tô mole. Boa, Sarusa. Esse ossinho aqui é... Forte. Dei menos, menos... Ataques do que quando eu tava com a... Clava dele lá. Aí, dois lá. Ó, ali tem... Aqui temos... Bomba. E um baú. Como era de se imaginar. Flechas de fogo. Ó, tô... Tô ficando cheio da... Tá ficando... Com bastante item. Só gosto também. Aqui não dá pra subir, eu acho. Não tem parada, né? Vai acabar a estamina, eu vou... Vou despencar. Essa estamina controla tudo, né? Corrida, ataque... Esquiva... Nado... Escalada... Tinha umas maçãs aqui, né? Ah, aqui. Ah. Será que tá pra pegar as maçãs... Será que as maçãs caem? Bah! As maçãs caem. Legal. Então, e agora? O que que acontece se eu... Ah, legal! Vira lenha. Massa, bem criativo. Ah, não vou pegar isso. O que eu não quero? Acho que é aqui. Isso aqui é meio estranho. Suspeito esse altarzinho aqui nessa parte. Ah, tem... Ó, dá pra subir aqui, ó. Tem várias. Pô, bem em cima do símbolo ali no mapa ali. Mostra o símbolo ali. Vamos lá, então. Ladinho, filho. Nossa! Ah, meu Deus! Tá, não dá pra ir pulando. Fiz coisinha. Quis ir rápido, fiz coisinha. Fiz caca. Pulei ali. Se perdeu. Fiz caca. Vou entrar aqui mais pra baixo. Mais pra baixo, então... Ok. Primeiro degrau... Ó, tem miteri. Que que é aquilo? Parece um cogumelo, né. Vamos lá, então. Com calma. Muita calma Um Vertigem Mais um item Deve ser comida Será que esse item tem Alguma atribuição De dar tontura nas pessoas Vertigem eu entendo como tontura Cara, o jogo é muito bonito Infelizmente Para botar no youtube perde pouca qualidade Mas Olhando assim Aqui na fonte original Olha isso Olha, tem uma ponte ali Bem grande Sei lá, eu fiquei até arrepiado agora Olhei o cenário Bem fãzinho Me empolgo bastante Legal, essa ponte Essa ponte aqui parece a ponte Que tem no Twilight Princess A ponte de Aldin Se não me engano É Aldin Não tenho certeza A pronúncia correta Desculpa Mas parece É uma ponte bem importante No jogo Tem uma guerra lá Tem uma batalha O Link trava uma batalha a cavalo Nessa ponte É bem empolgante também Vamos lá então Vamos subindo Que agora Acho que vai dar Tem que dar Acho que quando pula Gasta bem mais Do que o normal Tem que usar com sabedoria Isso Mas ok O Link tem a coragem O Link não tem sabedoria Referências Pro lado agora Eu acho Acho que é pro lado Nossa Se cair aqui também Olha o velho Faz eu passar por tudo isso Sem me dar o bagulho Mas ok Se eu tivesse O paraquedas De lá Já era bem mais fácil Mas faz parte Faz parte do Do jogo Faz parte do Aprendizado Como eu estava dizendo O Link tem coragem Pra quem não Entende o que eu estou Querendo dizer Que não conhece A franquia Todo Zelda Tem basicamente Um símbolo Que se chama Triforce E essa Triforce São três triângulos Que cada um tem um significado Coragem Poder Sabedoria Geralmente Geralmente não é Sempre A Triforce da coragem É relacionada ao Link A sabedoria É relacionada a Zelda E a do poder Relacionada ao vilão Que é Ganon Nesse caso aqui O vilão Já Está no castelo É o Calamity Ganon Que chama Aquela aura roxa Lá perto Passando a torre Lá Agora não dá pra ver Mas ok Vamos entrar aqui Vamos ver Qual é a queda Dessa Shrine O que vamos ganhar agora Aplicativo De novo Do tablet Do Link A Nintendo Podia lançar Um tablet Um celular Com smartphone Baseado Nisso Sei lá Ia ser muito da hora Eu ia querer comprar Com certeza Apesar de eu já ter O case do Nintendo Switch Com a forma De Shaker Slade Um celular Imagino Ia ser bem da hora Mas ok Não focar mais no jogo Desculpem os comentários Abus Tem entradinha Meu nome é Gadai Entrasse no meu santuário Recebe um desafio Em nome da deusa ilha Caminho da imobilidade É o que eu entendo Santuário de Gadai Então tá né Tem que pegar o Aplicativo aqui Eu tô falando brincando Tá gente Não é aplicativo São runas Que chama no jogo Tô só Descontraindo um pouquinho Tá Abrasileirando Bem dizer E foi Muito bonito Esse feixe de luz Saindo assim Muito legal E o tablet dele É a prova d'água Caiu uma gotinha Ali Imobilidade Ó Um objeto Você permite Parar objetos Em movimentos E transformá-los Em energia Também Depois O que tá parado Se move Ao contrário Assim Ok Vamos testar Com certeza Eu tenho que usar isso aqui Aqui Fica verde Eu usei meio torto Mas Vai ter certo Ah ok O barulhinho avisa Quando Quando tá Pra acabar o tempo Tem alguma coisa Vermelha Ali atrás Nossa Que susto Cara Pô Achei que ia dar tempo Sério Dei um pulo do sofá Que até a caixona Se assustou aqui Do meu lado Tadinha Pô Sacanagem Tem que usar na caída Não sei Eu usei Errado Droga Morrer no tempo Morrer O que me espera Daqui pra frente Então Nossa Morri Com coisas banais Já Perfeito Agora Que lindeza Retinho Gostei Pra quem tem toque É bom Opa Não carregou ainda Não Cachorro Cachorro latindo Ficou brava Porque eu assustei O cachorro Ah Não late Vai ferrar com o vídeo Quietinha Que coisa Ficar gravando Sim O cachorro Ficou bravado Agora Agora eu vou esperar É Tem alguma coisa ali Realmente Tem um baú Tem que esperar ele cair Agora vai Agora vai dar certo Escudo do dia Gente Ah O escudo Que tem nos trailers Eu acertei na capinha Do CD Legal O escudo Ah Não tem lugar Só porque o escudo é tri Vamos ver Eu tenho um monte De pedaço de madeira Dá pra jogar o escudo Não Espera aí Tem que entrar no menu Então Escudo Descarcar Descarcar Esse também Não tem nos escudos Nada a ver Agora eu tenho um escudo Top Ó Escudo do viajante Legal Beleza Agora então Direito aqui Ó É só um machado Martelo Martelo de ferro Um grande martelo Forjado com ferro Está Ferramenta de trabalho Era pra usar Mineração Mas também serve Como arma Ah Poma Que droga Que que eu Pô Tem uma espada Enferrujada Vai Vai-te embora Largar o que mais A Cinco Ah Vou ficar com essas Por enquanto Ok Martelo de ferro E agora Agora acho que eu tenho que A outra função Que é transformar em movimento O bagulho não se mexe Ah legal Vai criando ali um Interessante Pô Isso abre muitas possibilidades De Solução de puzzles Assim né Bem legal Ok Terminou Superar a prova Demonstrasse que eras Um verdadeiro herói Obrigado Acho que eu não tenho Nada de mais agora Te fazer a entrega Do símbolo Do valor Em nome da deusa A ilha Acho que eu omitir É sempre igual Vai mais rápido Ah tem uma curiosidade Desses Desses carinhas aí Desses monges aí Eles são baseados Em Uns monges japoneses Que existiram De verdade Pelo menos Foi que eu li na internet Né Num grupo lá Que eles comentaram A curiosidade Tá Não é Origem minha Que No Japão Tinha uns montes Uns montes Não Uns monges Que faziam essa Era tipo Uma auto Mumificação Voluntária Sabe Eles ficavam Era uma dieta De Eles tinham que fazer Tipo uma dieta De 3 mil dias Se não me engano Dá 8 anos Isso E consistia em eles Não beber Líquidos Nenhum Eles não Beber água Só comiam Tipo Coisas Secas Assim Comiam raízes Comiam fungos E Se eles Se eles Sobrevivessem A esses 8 mil dias 3 mil dias 3 mil dias É 3 mil dias Assim Tem um baú Ali Se eles Sobrevivessem A esses 3 mil dias Aí eles Iam Para uma caverna Depois disso Eram trancados Numa caverna Num cubico Assim Bem pequenininho Um espaço Tipo aquilo ali Mesmo Que mostra No jogo Ali E aí Eles Tinham que Sobreviver Mais 2 mil dias Se não me engano E Se eles Se eles Conseguissem Completar Isso Eles viravam Tipo Um Algo sagrado Assim Um monge Budista Não sei Exatamente Não lembro Desculpem pela falta De memória Vou até Colocar essa informação Na descrição Do vídeo Depois Quem quiser ler O que que era Esse kit aqui Tinha um arco Opa Um arco Então Vamos botar fora Um arco Fraco Desse Ah O arco Não dá pra jogar Né Droga Isso aqui De entrar no menu Da hora É meio chatinho Vai fora Vai fora Vamos ficar com Esse arco Daqui Que tá mais legal Tá mais finitinho Arco do viajante Já tô com Um set Quase completo Dos viajantes Não dá Não dá Tem que usar O imobilizador Mesmo Coisa do tempo Ali Que árvores Estranhas Nossa As árvores Parece Nintendo 64 Tem umas árvores Bem estranhas Recentemente Joguei Majora's Mask Então eu posso Dizer que tem Temos uma borboleta Ah Não deu pra pegar Borboleta Tá não Vai cair aí Vai cair aí Que Já morri Já passei vergonha Duas vezes Tá e agora Tem que descer tudo Sério Sério mesmo Quem é que tá lá Em Barcelona Que o tio tá lá O tio tá lá Mas dá pra ir por cima Também Tecnicamente Falta um só Que É na reta Olha legal Tem ali Um monte Com o nome da deusa Monte ilha Interessante Eu não tinha olhado Isso aqui ainda O mapa Bem dizer Os nomes Tempo do tempo Tempo do oeste Lago dos anfíbios Bosque dos espíritos E aqui É tipo Região É Eu falei errado No primeiro vídeo Eu achei que era uma coisa Nem quis comentar Mas parece que Se não me engano Quer dizer Amanhecer Tipo Planalto do amanhecer Região Faz sentido Região do amanhecer Faz sentido Se tu pensar Que o Link acordou Depois de 100 anos Foi a primeira luz do dia Que ele viu Ih rapaz Frio Frio demais Busca uma maneira De entrar no calor Ou perderá a energia Não tem nenhuma comida Que protege Pimenta Talvez Só tem duas Só tem duas Não vou gastar Vou tentar fazer a comida Para o tio Será que dá para descer Por aqui Do outro lado Se eu fizer Como eu estava dizendo Tem uma receita Lá que se eu fizer Uma comidinha Para ele Ele me dá Olha Perde Perde vida Desce aí Desce aí Não Não te mata Ufa Se eu fizer Uma comida Que ele quer Eu esqueço de falar Tudo Mas falar uma coisa E falou Se eu fizer A comida Que eu comentei Ele vai me dar Uma roupa Mais Resistente Ao frio Porra Tomei um dano Agora Tá Tá ficando Aqui Tá sem Tô sem frio Aqui agora Vou pegar o dentinho Deixa aquilo lá Não vou voltar lá Porque eu tô quase morrendo Se eu pegar um Resfriado Se eu espirrar Eu morro Não é Não tem aí Defesas naturais Tá Desce aí Desce aí Isso Tá Estamos seguros Eu acho Tá lá Acabando Vou lá falar com o tio De novo Onde é que eu vou achar peixe Peixe Não sei Eu não lembro De que pode ser peixe O que é isso? Será que dá pra pegar isso? Tem Tem Bah É Esqueci o nome Vagalumes Legal Vagalumes Interessante Tem até isso no jogo E dá pra interagir com eles Muito legal Gostei Aqui tem um laguinho Tem peixe Até parece uma poça d'água Uma poça Eu tô creio que tenha peixe Pois é Ah No lago lá No mapa Eu li agora um pouquinho Aqui Temos uma região Chamada lago Ah Dá pra ver Aqui tem rio Ele tem rio Pô Aqui tem um monte de rio Mas aqui tá congelado Foi onde eu vim Aqui foi o de Gadai Aqui tem rio Mas deve Aqui tá tudo Congelado Ah Aqui tem um rio Também Ah é Eu caí Aquela hora Foi onde eu peguei o coroque Primeiro coroque Que eu vi E único até agora Aqui tem uns rio Também Vamos ver se eu Rio não né Nossa Vamos ver se eu consigo Encontrar Algum Fica aqui Ah aqui Eu já estive aqui Entrando pra trás Cadê Ah a cabana tá ali Fiz toda a volta na cabana Só uma topeira Tem coisa brilhando ali Ah Vamos subir aqui Pegar umas Uma maçãzinha E comer já Sobe aí cara Vamos Consegue Ah desisto Não quero pegar mais essa Tá aqui eu quero Cogumelinho Aqui eu vou pegar Pô soltei Tá Descansei filho Não sei porque Que eu quis subir aqui Mas ok Eu quis Beleza Então eu subi Vamos dar uma olhadinha aqui Tem mais nada Por aqui não tem nem Ali eu já tive Ali foi Ah é Eu peguei umas coisas Ali Tem mais cogumelos ali Tá O tio tava aqui Na casinha Então Vamos Ver se ele continua aqui Ué Sumiu Ele tava aqui Eu vi lá de cima Pô tava lá Olha Bem louco Tá aqui Ah tá aqui Tô dormindo Vamos lá Acorda aí Ah esse barulhinho da vida Tá me irritando O que que tu quer Tava dormindo O que que tu faz Ele diz Tô tentando dormir Falaremos pela manhã Se necessitas Descansar Pode sentar Junto a fogueira Ok Então vamos esperar E voltar pela manhã Será que ele fica bravo Se eu quebrar isso Tá Ele não ficou bravo E não dá muita bola Ele é uma pessoa Que não é Não tem muito apego Aos valores Pessoais Né Ok Então ele disse Que eu posso descansar aqui Descansa um pouco Do lado de uma fogueira Assim o tempo Vai passar mais rápido Vamos até amanhã Então Que eu quero perguntar pra ele O que que eu queria Perguntar pra ele Ah é da comida Eu acho que ele pode me dar alguma O velho tá aqui já Pô que galinha grande Pássaro Pomba Não sei Isso era uma pomba Ah tem um ancião Um ansinho Ancião não Tipo ansinho Não é ansinho Mas ok Coisa de fazendeiro Bah De novo Tá não vou trocar uma espada Tá E aí tio Comer alguma coisa Que tá me irritando Esse bagulho É Fogumelo Eu tenho bastante maçã Vamos lá Maçã 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 Ok Resolvido O problema da fome Eu nem gosto de maçã Eu mesmo digo que eu Ficar comendo maçã Como é que tá a busca Eu perguntei para ele o que ele faz Ele tá repondo forças Tem esse cara de fome Essa panela aí Tá à disposição Sempre que necessites cozinhar Olha ele vai falar das comidas Então me ensinas Claro Começa Primeiramente abre o menu Segure os ingredientes Que queira cozinhar Experimente com distintos ingredientes E Vai aprender quais combina mais Um pouco de prática Poderás cozinhar pratos Que aumentem a tua resistência Tudo é questão de ser criativo Tá Eu não quero cozinhar Muito Tá ele vai repetir tudo O que é Ingredientes Combinações Efeitos Alguns ingredientes Conseguem efeitos especiais Como resistência Ao calor Ou ao frio Podes usar Tuas receitas Para adicionar Um prato Efeito adicional Tá Não Se limite a cozinhar Só pra comer Também Podes criar Elixires Insetos Lagartos Pachas de monstros E obterás resultados Dos mais inesperados Ou seja Tudo que tu pega Pode ser usado Combinar com algo mais Ingredientes O lugar que possa parecer comestível Serve como ingrediente Para uma receita É bastante comida Nessa região É um bom lugar Para praticar Quanto mais ingredientes Tenhas Tenhas Eu consigo ver uma receita Quanto mais energia Te 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 ajudará Tá Ele não está me ajudando Muito Tá Eu preciso de peixe Carne E carne Eu já tenho Eu já tenho Aqui uma carninha Uma maçã Peixe Ele não tem nenhum Será que ele aceita uma rã Uma rã Cozinha com ingredientes Que provenha de monstros E se criar um elixir Não vai ser legal Eu vou fazer uma comida Para ele Com isso não Diário do ancião Carna com pescado picante Essa é a túnica que eu quero Filé, pimenta E o último é o peixe Óbvio Tá, deixa eu ler Não sei o que ele fala Alguma coisa Tá, eu vou Ir por aí Caçando Peixe Como é que eu vou pegar o peixe Também? Ah, deve ser que nem a rã É só Só Passar por Passar por perto E ele já pega Como tudo Bem dizer Tá, aqui no tempo Tinha um Laguinho Perto do tempo Last time Tinha um laguinho Quando eu caí Primeira vez Um laguinho E também um sustinho E também um sustinho Com o coroque Eu acho Não vi nada Até agora Ali tem Riozinho Eu acho Laguinho Não sei Vamos subir Que aqui eu sei que tem Certo Pô, cansei Cadê o Subi demais Eu acho Cadê o laguinho Aqui não tem Aqui não tem laguinho Mas eu vim ver se tem Alguma coisa Ó, aqui Eu não tinha vindo Engrenagem De guardijão Ah, aqui perto Tinha um bagulho Pra botar bomba Também, né Agora eu já tenho A bomba Eu acho que é aqui Ali, ali Tá ali o laguinho Eu peguei a espada Tá Peixe Feche 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 Lembro daqui Da bomba Opa Não é isso É Bomba Sabia 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 Clássica Parede Estranha Assim De excluir Ó, opala Mineral Deve ser pra construir Alguma coisa Tá Eu não tô enxergando Peixe aqui E agora Subi aqui Pra ver melhor Ó, o bichinho ali Será que ele vai me dizer Onde tem peixe? Não, né Peixinho Peixinho Só tem nada aqui Ok Falha No plano Vamos ver aqui Procurar Outro lugar Ó, o que aquilo ali Tá pulando água Eu vi Uma coisa Mas não deve ser Um peixe Não Peixe Não Tá Não tem peixe Existe Vamos para outro lugar Aqui deve ter peixe Ah, eu lembro que perto da primeira Lá também tinha um peixe Quer dizer, tinha água Só aqui tem um peixe Aqui não tem nada Guardião Não Ok Tem uma fumaça Ali Ah, tem outra coisa Lá no meio Um fogo Um fogo Ok Ali tem um lugar Pra dormir também Pra cá Eu acho que tem água É Ali tem um pouquinho Tem um laguinho ali Busca Ah, gastei a estamina de novo Tá, vamos ver com calma O que temos aqui Aguinha Aguinha E só a aguinha Isso aí, peixinho Ó Cogumelo Seria melhor se tivesse uma venda Ah, eu quero um peixe Ah, que peixe você quer Ah, eu quero um Ah, obrigado Quanto é que custa Mas não, né Não tem Pô, aqui tem uma baita Uma piscina Tinha que ter Tinha que ter Alguma coisa aqui Rapaz Como é que eu vou achar peixe Se não tem aqui Não vai ter lugar nenhum Olha o tamanho Ah, ali tem o peixe Yes Tenta pegar o peixe Vai, vai, pega, pega Ah, não é pra subir aqui Desgraça Pega, 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 pega o peixe Peguei peixe Tem até nome, ó Ah, nossa Morreu fogado Sério, cara Será que contou que eu peguei? Ah, peguei Beleza Peguei o peixe Ufa Então, tá Agora eu posso fazer Acho que é comida pro cara O que é isso aqui? As pedras? Parece ser de metal, né Ó, tem um baú ali Dois Como é que eu Ah, aqui foi Ó, ali tem outro peixe Tá Não, não é isso aqui que eu quero Vamos Acho que esse baú Deve dar pra puxar com isso Dá Ah, é Aqui tudo é de ferro Ok Baúzinho Passou batido no primeiro Peixe No primeiro peixe, não No primeiro Primeira Shrine Essa aqui foi a primeira de todas Eu acho Tô bem pertinho da torre E eu esqueci De Vasculhar Ah, nada de muito interessante E essas caixas Será que dá pra explodir? Deu Ó Peixe dentro da caixa, velho Ou Foi pela explosão Talvez na água Eu matei um peixe Vou matar um peixe Vou explodir essas aqui também Essa não deu nada? Explodiu aqui Nas Flash Pô, caiu na água Pô, caiu na água Pô, aqui tem muito peixe Vou pegar um grandão Não, não vou morrer fogado Dessa vez Tá, já tem Bastante peixe Eu acho Ah, ali tem umas plantinhas Que eu não Peguei ainda Eu acho Erva de Hyrule Tá Fiz a limpa Já Olha, ali tem mais Ah, tem que pegar tudo, né Nunca se sabe Quando alguém Vai pedir um prato exótico Pô, já nasceu mais aqui Pô, que coisa rápida, hein Essa erva é uma praga, na real Corta uma nas tuas Então Tá E agora A bola ali Ah, não, explodi a bola Será que dá pra explodir a bola? Vamos ver Ah, fiquei longe demais Não fez nem cosquinha Ué Saiu flecha do nada Ah, não Só mexe Mas não faz nada Ok E aqui Aqui tem mais alguma coisa? Não Beleza Vamos Ah, um lagarto Vai fugindo Coitadinho Peguei ele Isso aqui Não Parece um lodo, né Vai, tem dois baús ali Ah Quase E tem Uma ponte ali Não sei Vamos averiguar Com calma Flecha, obrigado Às vezes eu acho que essas flechas Brotam da grama, cara Muito estranho Tá aqui embaixo Tudo que é lugar Ok Tem um Tem um bagulhinho Pra fazer uma ponte, né Ah, eu acho que eu vi um Acho que eu vi aqui na água Ali tinha um Perto do baú Tinha Vamos voltar ali Vamos voltar ali Pra ver se eu tô Mal do zóio Ou eu tô vendo direitinho Mas eu acho que aqui Eu tinha Uma tábua Ah, aqui Que bonitinha Será que é de Onde eu vou pegar ela Opa Vê se mata Ninguém gasta Ah, morreu Vamos caçar peixe com bomba É Exagero demais, né Tá, agora tá Deu de peixe Essa feira santa tá aí, né Tem que ter muito peixe Acho que Esse aqui Isso, perfeito Vamos lá então Viga Vamos lá Eu e a minha viga Sei lá Será que tá cortando a grama Não, né Ah Opa Passou pro meio das árvores Ah, não Ali não passou Pequeno bugzinho Tá, deixei o bagulho torto pra caralho Ah, meu Deus Tem que largar de novo E pegar de novo Acho que tem que pegar assim, né Ok Tá bonitinho Tá Tá retinho Mais ou menos Mas eu acho que vai tá certo Abaixa Opa, não é aqui que abaixa Não, não quero virar Como é que eu virei essa porra Pô, tava Tinha pego certinho Droga Não consegui desvirar Tava retinho E eu, descagado Tinha uma coisa ali embaixo Acho que eu achei outro baú sem querer Ah, ali ó Tem uma pedra Volta aqui Volta aqui Pô, isso aqui é difícil, cara Aê Perfeito Flechas de fogo Muito bem Muito bem-vindos Flechas de gelo Legal Tá Vai ter uma corrente ali Que bagulho bizarro Tá, vamos ver aqui Vamos ver se aqui Eu vi um bagulho aqui, ó Mostrou um troço vermelho ali Será que dá pra pegar? Dá Dá, dá pra pegar Por que que tá preso? Que estranho, né? Será que dá pra botar dentro do... Oh, caramba Difícil controlar isso aqui Não, tá fechado? Não, tem um buraquinho mesmo Acho que é... Pra botar ali, hein? Aê Olha só Rapaz Como é que tu ia imaginar, cara? Ok Mais uma semente de coroque Duas Até Até mais Sem querer, né? Tá Onde é que tinha visto um fogo? Será que tinha um lugar como... Pra cá, né? Era por aqui Deu uma fumaça Daí dá pra ver a fumaça Agora não glou a fuga Vai ficar difícil Ué Eu vi um... Um barulho estranho Bom, pra cá eu acho que eu tô aonde agora Eu estou entrando na floresta Nos bosques dos espíritos Legal, o nome é bem amigável, né? O nome parece... Ótimo Ótimo Vamos ver Ah, tá lá o foguinho Será que eu consigo cozinhar lá? Vou pegar ele por trás Desprevenido O que eu tenho de arma aqui Tá, tá perfeito Uma faquinha Uma faquinha não, né? Uma espada Apareceu um indicativo de matar no stealth Mas eu não fiz isso Infelizmente eu caguei pro stealth Oh, tá ali o foguinho Ué Tem fadas aqui? Não, sei lá Estranho, né? O foguinho brilhando ali Apareceu um barulho Cara, aqui é muito... Aqui tem alguma coisa Muito suspeito Ó, uma pedra escondida Zelda é muito cheio de... Oh, tu vinha! Descobri sim Tu é muito suspeito Tu dá muito à vista Com coisas sem sentido Instinto zeldístico Diz que ali tinha bagulho E tinha mesmo Tá, vamos ver Ó, o véio tá ali Tocha? Não, não quero uma tocha O que que tá fazendo aqui? Como é que veio pra cá, cara? Me sentei pra descansar Não tenho tanta energia Como antes Tens fome, jovens Podes usar a minha panela Pra cozinhar algo Se quiseres Aproveita essa fogueira Para acender o fogo Na caçarola Panela, né? Caçar... Ok, tá Se quer o meu paraquera Você terá que ganhar Ok Acho que aqui eu posso fazer, então A comida Pra ele Tocha Não preciso usar uma tocha Posso usar qualquer outra coisa Eu tenho dois machados, né? Vou jogar um Esse aqui é de... É, os dois são de três Vou jogar um machado fora Tocha Ok E agora? Ah, tá Bonitinho Então tá Acho que eu tenho tudo Agora que ele precisava Materiais Alimentos É, o peixe assado já Filé Carne assada Tá, aqui eu já... Ah, aqui eu já tenho O prato feito, eu acho E ele quer que eu faça Então não pode ser Carne assada Eu acho Não sei Bom, vamos ver Vamos ver O que que eu vou fazer aqui Pra ele entender É Eu vou usar, então Carne Ah, é essa mesmo? Acho que ele nem vai sentir a diferença Não dá Ai, não dá pra segurar a carne A carne que já tá Assada Que bosta Tá, eu vou ter que... Eu não achei nada que eu possa me dar carne Lagarto só E agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Se eu oferecer pra ele Não sei o que que eu vou fazer Será que tem algum bicho por aqui Pra caçar O que que é aquilo? Ó Eu acho que aquilo ali é exatamente o que eu preciso Carne Ah, tem um paradinho aqui Isso é um É, é um E aí Isso, perfeito Pô, deu dois lombos aqui Carne Dois Dois carnes Dois carnes Mas eu preciso Sempre erro Pode não, para quieto Nem tá me vendo E tá lá Doidão lá Tá, deixa eu falar Tô perdendo muito tempo já Tempo precioso Acabou a estamina de novo Então Uma coisa Flash Mais flash Gostei Tá Pô, e eu lancei fora o pedaço de galho Aqui tem outro Ah, eu vou usar isso aqui mesmo Pega fogo, né Madeira, pega fogo Vamos lá, então Opa Tá Desculpa, tio Então Agora eu tenho Vamos na ordem, né Carne Ah, agora sim, ó Posso segurar Uma carne Um peixe E Pimenta É, aqui Pimenta E uma pimenta Tá na mãozinha Tá Lavou a mão Legal, tá na mãozinha Agora tem que botar na panela Espero que eu não erre Tá É, é fácil, né Assim é fácil Cozinhar Carne com pescado Picante Um peixe picante Um peixe picante Exatamente o que ele queria Um prato que Recupera a comida E Protege do frio Receita Onde é que mostra Essa receita Diário de viagem Não falava ali Não falava ali De olhar as receitas Para ver os ingredientes Mas Ah, receita Que diz Legal Só fiz um prato Agora Desperta aí O que que é Estava dormindo um pouco Ó Vamos dar pra ele Então Cozinhei isto Ó Ó Mas isto É É o meu Incrível É a minha Incrível receita De carne Com pescado picante Sem nenhuma dúvida Como Que ingredientes Tu colocou Como é que tu conseguiu Descobrir Ah, claro Era isso O ingrediente que faltava Era Este tipo de peixe Bom trabalho Demonstrasse Que tem esse talento Para a cozinha Ó Master Chief E mereces Esta túnica Ok Túnica É Porrada Acredito que seja Isso mesmo Resistência ao frio Exatamente O que eu queria Tá É Ele come E nunca passa frio Ok Então tá né Vou ver Copinha Ah Agora tem uma copinha nova E Ok Opa Copinha nova E Não passa frio Agora Agora posso ir lá Então Onde é que eu tava Aquela hora Pô Eu tava por aqui Sai daqui Tava por aqui E tava indo pra lá Mas agora Eu acho que Eu vou ir reto Tenta fazer a volta Né Ó Sei lá Tem uma ponte Aqui Eu acho Deve ter um caminho Por aqui Explora Tá bom com essa floresta Aqui também Tá Ficar só jogando sério Fazendo missão Não dá XP Vou subir aqui Quer ter alguma coisa Suspeita Ó Uma pedrinha Aposta quanto Que aqui Tem um outro Corog Clássico Clássico Sabia Eles são feio Tô ficando bom Já no instinto Jogando Jogando a cabeça Opa Tadinho Ele falou Ele gritou Massa Não esperava Que ele gritasse Foi sem querer Quer dizer Eu queria jogar Mas eu fiquei com pena Depois Começou mal Né Tá Não Eu tô indo Pro caminho Errado Ué Ah Bloqueou Esqueci que eu tinha um escudo Ó Legal A flecha Tá no escudo Como é que eu Dá pra eu pegar a flecha Agora Ah Sim Ele guarda E pega a flecha Tá Conjector Aí mesmo Ó Ali O lugar Azul Tem uns paredão Aqui Muito louco Alto Ó Ali tem Alguma coisa Também Cogumelo Não Árvore eu não quero Fique aquilo ali Ó Um material De novo Um tipo de pedra Preciosa Sei lá Algo assim Tá Vamos subindo Então Pô Mas não Para de Aparecer Item Bem rica Mesmo Floresta Sei lá Contornar Aqui 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 só tem paredão Preciso paredão Acho que eu não consigo subir O que é aquilo? Ah é árvore Não parece ter um caminho Que nem aquele que tinha umas paradinhas Né? Uns pit stop Não 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 Pode carregar Mais armas Tá E aqui Temos uma Clareira Será que tem coroque Aqui também Tem coroque aqui também Oh um acampamento E eles estão dormindo E eles estão dormindo Tem que dar pra usar bomba neles É eles são espertos Ai meu deus Tem muito bicho Esses pulinhos pulados é muito engraçado Ok Quebrou minha espada Quebrou de tudo Mas foi legal Não tomei dano Tem um fogo lá Também lá atrás Mas depois eu vou ali Tem mais um inimigo Né? Tem Opa Flecha Flecha Essas caixas Deve dar pra estourar Né? Tem nada Tá Vamos lá Matar ele Isso Chama alguém Ok Escudinho Quer dizer Escudinho Escudo não Baú Baúzinho Tem uma carninha Tem uma carninha ali também Pegar a carninha Ok Ok Opa Estou indo pro caminhar O posto Ó Aqui tem Tem coisinha também Vou pegar Vou pegar tudo Né? Tem que pegar Né? Passa Aqui eu não tinha ainda Só flor Ó Ó Fungos Dá uma olhada Aqui Tem outra coisa Brilhando aqui Não Uma árvore Bem grande Aqui Passarinho Passarinho E aí dá pra matar A pomba Acertei a pomba É Um franguinho Uma coxinha Cogumelos Pô Tem um monte de cogumelo Aqui Como é que eu passei? Cogumelos What? Tá Que isso, cara? Ah Talos Ah Tinha no trailer Esse boneco Boneco não, né? Oh meu Deus Esse bicho Ah Ui É só Tomei uma Vai ser na pedrada Então Vai me jogar pedra Eu vou te jogar bomba Nossa Tomei ele No calcanhar Não esquivei, né? Não, pulei Faz parte Tá Vamos de novo Agora eu quero matar ele Já que ó Me assustou ali Pô Faz tempo que eu não salvo, né? Ainda bem que ele salva automático Assim eu espero, né? Que ele salve Automático Onde é que eu estou? Então Tá Estou quase no mesmo lugar Tá Agora eu já sei que tem o bicho ali Agora é mais fácil Vamos lá Não vou fugir desse Morri na Naquele Bocoblin azulzinho lá Ok Tem? Tem? Agora não vou Não vou fugir Não tô tendo muita eficácia em Destruir Os bracinhos dele Ah Tem que acertar nos bracinhos Isso aqui é um ponto fraco Com certeza É um ponto fraco É Zelda é Armas Tá, peraí Esse aqui Esse aqui vai causar dano pra caralho Tá Destruir um bracinho Aí ele cai Ah, acabou a minha estamina Caralho Foge, foge, foge Tem que acertar no braço Senão não faz efeito Aí Cai, cai, cai Olha só Tirou Agora Tirou Mais dois Mais dois Aí Consegui matar Me senti foda Agora Olha só Um monte de item Precioso É, uma pedra Rubi Não tinha rubi ainda Ombar 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 Ok Só isso Aí, meus cogumelinhos Eu vim aqui só por causa dos cogumelinhos Ok Tá Acho que não tem mais nada Pra explorar Nada brilhando Não tô vendo nada Já deu uma hora Mas eu vou continuar Porque eu vou fazer Sei lá Tentar pelo menos terminar Essas quatro shrines Aqui, né Vai dar um pouco mais É, galera Tô jogando assim Ao meu modo, né No meu ritmo Explorando tudo que dá E gravando Mas A finalidade não é gravar A finalidade é eu jogar Entende Só tô fazendo Unindo útil ao agradável Por isso que Vai ser demorado Os vídeos Mas eu espero que Quem gosta assim De explorar Se alguém tá vendo esse vídeo até agora É porque tá gostando Então Ok Vamos ver Vamos ver Pra onde é que eu posso subir Ali já Tá ficando menor Ó Aqui tem uma baita De uma ponta Mas tá diminuindo Eu acho que eu vou conseguir subir Acabou o meu estamino de novo Ó Tem um caminho aqui Ali foi de onde eu vim Ali tem uma Tem um fogo lá Ó Uma caveira Ah Um acampamento Pô Escondidinho ali É base, né Ah Agora eu vou me redimir Vou me redimir dos outros lá Vamos tentar Hum Tem coisa de fogo ali Tem uns bagulho Vamos olhar com calma aqui Opa Já me viu Desgraçado Não Não, não viu não Viu sim Ih, caralho Tá, mais de longe Aqui ele não vai me ver Ah, tem coisas ali Tem um aqui Deve ter mais lá dentro Não dá pra ver os de dentro Só, né Vou Será que dá pra pegar esse fogo Porra, que exagero Vamos ver o que acontece Nem corta Ah De acordo com toda a propaganda que fizeram Ah é, o fogo tá sendo levado pelo vento Olha, que massa Pô, tem uma baita de uma torre ali Aquela torre que será que dá pra escalar Depois eu vou ali E agora, o que vai acontecer O fogo vai até lá Vai escondir tudo Curiosidade Olha, o cara entrou em desespero Que viu o fogo Que legal Morreu Opa Tem mais Opa, não tem o escuro Ah, tô sem arma Levanta, Nick Toma Olha, queimou Morreu Queimado Ah, é Me jogou pedra Ah, só isso Não tinha nem Nem o baúzinho Dos olhinhos Agora Deixa de fogo Tá Bom, gostei Tô gostando Desses Desses itens Arco Não Não quero Tá Tem mais alguma coisa Por aqui Zelda sempre tem Que dá uma olhadinha Tá, eu tô perto Já do bagulho Ali azul Ah, eu tô indo bem Mas não vai dar pra subir Por aqui Porque lá Tem a torre Quero dar uma olhadinha Numa Viga ali Sei lá Viga aqui E tem um caminho aberto Na montanha Então vamos ali Ah, eu esqueço Da estamina Que acaba E tô gastando Toda Deve ter alguma coisa Lá em cima Com certeza Sobe ali Ai, tem que pular Tá, vamos lá Vamos na manha Será que dá? Espera, acho que deu Na manha Da aranha Literalmente Tô ficando já Com a boca seca Nunca falei tanto Acho na minha vida Por tanto tempo seguido Fazendo vídeo Comentado Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar tempo Se eu apertar O X Se eu pular Aí eu caio Ai meu Deus Ah, não acredito Nossa, velho Tem um baú ali E eu não consegui E eu não consegui Faltou força Faltou tração Ah, que azar Tá, eu vou Sei lá Marcar aqui no mapa Aqui tem alguma coisa Como é que eu vou marcar Ah, eu posso marcar Tem que ser só com isso Será? Não, eu não quero marcar com isso Eu acho Mudar Ah, aqui dá pra marcar Com selinho Vou botar um baúzinho Então Baúzinho Ok Tem um baúzinho ali Ok Pô, fiquei mal Mal usado Pelo menos eu morri, né? E agora, então Subir aqui, né? Caminho principal Tem que comer uma coisinha Porque esse barulhinho é insuportável Pô, tem um monte pra comer De um em um A galinha é de papo, né? Pronto Perfeito Por isso que é bom Ficar pegando comida Toda hora, né? É, não tem esses Problema aí De Faltar Mantimentos, né? O que será que tem aqui? Uma rachadura Apareceu O que é aquilo? Apareceu suspeito Olha só Tem alguma coisa ali também Com certeza Tem alguma coisa ali Mas essa região Eu não Tenho como ir ainda E tem uma shrine lá E tem um item ali Cara, não vou marcar Porque Senão eu vou me perder Depois Vamos por área, né? Vamos por Agora quase que eu despenco Opa, um baú Vocês devem estar achando Que eu sou muito cagado, né? Achando os troços É questão de explorar Mesmo, galera Legal Bom, eu não vou ficar Marcando longe Assim Porque tá fora De outro mapa, né? Eu nem tenho Nem completei o bagulho Daqui Nem tenho a paravela Que é o paraquedas Tem que dizer Tem uma planta ali Tá, não Não é Ok Olha, lá em cima Tem algum inimigo Aqui é a caveira É a caveira Ok Ah, podia ter rolado Isso aqui Nas caveiras Mas não fiz isso Escudo? Opa Massazinha Claro, maçã Por favor Beleza Massazinha Vamos indo então Vamos indo então Escudos Pego a Tem que subir ali, né? Olha o caminho Que me resta agora Subir aqui Ok Subir aqui Tô fazendo a volta Tá lá Minha shrine Vai lá Vai dar pra subir Nesse piquinho Aqui Não vou fazer Esse piquinho Não tem necessidade Não deixei nada Pra trás Acho que não Itens Não 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 Outra torrezinha Será que essa Dá pra subir? Bom Lá, lá tem um dos azuis Eles estão em cima Eles estão presos Ah é Não, não Sai, sai Vou jogar pedra Na tua avó Ó Tem um lá Com Um arco Toma Eu tenho Outro tipo De flecha Fogo Explosiva Ah, vou dar uma explosiva Pra acabar com todos eles De uma vez só Eu acho Será que dá? Olha aí Tá, o principal Já matei Como é que Desce isso Ó Pimenta Até como é Que eu subo ali Cara Com certeza O bichinho Morreu Tem um Ah, será que tem que atirar nas cordas? Tinha outros jogos que dava pra fazer isso Bah Mira precisa, hein Ok Vem Vem pro pai Olha só Sem querer Eu Fiz uma coisa Quase morri Ok Tem que ter Ah, tem um baúzinho ali Dois baúzinhos Pedra preciosa Ambar É um tipo de pedra, né? Fletchers Ok Tô pertinho Tá, não Tô passando frio agora, né? A ponte A ponte que eu vi de cima Lá Massa Ok, mas eu Vou dar uma olhada Aqui Primeiro Ah, tô dando as costas Aqui em cima tinha um acampamento Em algum lugar Vamos ver O que tá Ali Vamos dar uma visita Fazer uma visitinha ali Básica Ó Tem um baú ali em cima também Baúzinho Certeiramente Certeiro O mais Soe O mais feio Que soe Essa palavra Eles estão dormindo Estão dormindo Tentar Fazer aquilo Pro trás Que eu não consegui Ah, rapaz Já era Tentar 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 Ser esperto, né? Matar aos pouquinhos Não dá pra ser muito louco Não dá pra se dar as cabeças Fazer ideia Ali Baúzinho Esses baúzinhos Geralmente tem coisa boa, né? Pedra É, até agora Não sei se isso é bom ou não Mas Opa Vamos lá Dente Chifre Pera Os itens eu não vou ficar Comendo tanto toda hora, né? Ok, cara Eu tô muito encafifado Com aquilo lá Brilhando lá Acho que vou até marcar Pra saber Onde é que pode ser Tá longe pra caralho Pô, tá muito longe Mas deixa marcadinho ali Pra Pedra do zúbido O que que é aquilo? Ah, apareceu no trailer Isso Acho que é uma nave Ah, que afeta É de longe A nave De um personagem lá Não sei Não conheço ele ainda Passarinho Lá Parece o Falco Lombardi Quem viu O trailer vai saber O que eu estou falando Ah, agora sim Agora Fudi três coisas Ao mesmo tempo Agora gostei Passar, passar, passar Flash, flash Ok Não adianta pegar aqui Esse Pra cá não tem mais nada Eu acho Tá, não Eu vou ficar Gastando muito tempo Tá, não quero esses itens Ligado Pelo dente Ali em cima Tem um escudinho Escudinho não Baú Pô, eu cismei E chamava o escudo Vamos tentar então A sorte E depois ir direto Pra shrine Prometo Prometo E parar Eu preciso tomar Margo Acho que agora vai dar Essa aqui Acho que é mais baixa Que a outra Agora vai Link aranha Concluído Pô, flash Sacanagem Sério Que eu subi tudo isso Pra pegar flash Descer Isso Não te joga Meu filho Não te mata Por favor Devagarinho Acho que daqui Eu já posso Pular Ah, legal Ok Ele escorrega Se dá pra descer Mais rápido Eu escorregando Ok Então aqui Eu tenho que atravessar Essa pontezinha E vitória Mas a ponte Não Ué Se eu pegar aqui Acho que eu vou morrer Né Ok Bom Já entendi Já Temos aqui Um Só vou olhar Esse guardião Ó Achei outro item De guardião E bom Pra lá Eu não vou ir pra lá Agora Não é O foco Eu prometi Que ia só pra shrine Então eu vou Cumprir Esta promessa Provavelmente É de ferro Sabia Sabia que era de ferro Tá Peguei tudo Peguei tudo Errado Tinha que ter como virar Né Como tá Assim Mais fácil Mas não sei como Deve ter um comando especial Que eu não tô entendendo Ok Tá Tá aí meu ponte Segura Né Segurança total Qualidade do inmetro E perfeito Atravessei É o que importa Agora é pra Pra cá Aqui é frio mesmo Ainda bem que eu tô com Essa coisa aqui Do frio Quer ver que eu tenha roupa Né Eu acho que foi uma boa ideia Ter prego a roupa Porque eu posso andar Livremente Fica a dica aí Pra quem tá vendo O vídeo Quem Opa Quase que eu despenco Tem outras coisas ali Essas regiões Que legal Ó Vamos voltar aqui Que ali tem alguma coisa Com certeza Aqui tem alguma Droga Tem, tem Sem sombra de dúvidas Ah legal Isso aqui tá congelado Eu acho Vou usar uma Bomba Será que Esclore Não Fogo 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 Fleta 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 Ah Tem 15 Damos Dali Que legal o efeito. Duas flechas, três flechas. Deve ter um Korok aqui, com certeza. Ó, falei. Mais um da coleção, que é cinco ou seis já? Quatro, cinco é. Cinco, ok. De nada mesmo. Mas tu é meio estranho. Se esconde em lugares estranhos, esses bichos. Mas é isso que é legal, ficar procurando, né? Eu acho interessante. Tive sorte de achar. Tu explora o lugar, tu acha que ali tem, e tem. Eu gostei, tô gostando. Tô achando que eu tô indo bem. Tô achando bastante deles, né? Bem-vindos, eu já achei cinco. Acho que tá bom. Eu tô contornando aqui, mas eu acho que eu posso subir direto, né? Mas agora vamos fazer. Ô, ué, ué. Que isso, cara? Ah, deve. Avalanche no troço? Ah, foi esses filhos da mãe. O cara me jogou um baú? Essa aqui eu me perdi. Ah, tive sorte de... Obrigado aí. Eles caçam, assam e eu só pego. Ah, tá ali já. Aqui é. Chegamos ao lugar... Dá pra ver de longe aquele bagulho vermelho que eu marquei, ó. Lá. Naquele... Naquela luz. Eu vou querer averiguar o que é aquela luz. Ó. Tem um baú ali. Ai, meu Deus. É gelado demais. É, tem que ter uma roupa... Uma roupa melhor. Ah, não. Quieta. Cachorro. Cachorro latindo. Desculpem, mas... Não tem como controlar o cachorro, né? Sky, deu! Até parece que eu mando. Sky é o nome do cachorro, tá? Ah, minha cadelinha. Mas isso, eu vou embora. Sou, sou o Ki. Sou o Ki. Eu entrasse no meu santuário, recebe-me um deus a fita. Isso é sempre igual. Vou até pular, tá? Poder gélido. Oh, legal. Gostei. Poder gélido, isso tudo a ver comigo. Como o meu camarada do canal me chama gelico. Eu sou o relíquio, tá? Pra ele. Tudo igual. Até agora. Quatro shrines. Quatro itens. Então, bem... Isso é tudo... Então, dando bem que... A Nintendo mudou completamente, né? A forma de... O poder que eu peguei agora, ele congela as coisas. Congela a água. Transforma a água em blocos de gelo. Interessante. Legal. Ok. O que eu tava falando, né? Do que a Nintendo mudou completamente. Os antigos zeldas... Não dava todos os itens, assim, de mão beijada, não, né? Os itens eram bem... Cada... Tinha a história principal, tinha o... Os tempos, né? Já começava tendo os tempos. E aí... Cada tempo tu ganhava um item. Tu ganhava uma bomba no tempo tal. Tu ganhava... Arco e flecha no tempo tal. Ok, foi pro saco. Aí... Agora eles já estão dando tudo de mão beijada, né? Tanto que o Arcofetch nem foi considerado um item especial, né? Eu achei isso legal. Ó, tem um baú ali. Bem diferente. Acho que faz parte da visão deles de mundo aberto, né? Eles introduziram isso já no jogo de 3DS. A Link to... A Link to the Face, não. A Link... A Link to the Face, não. A Link to the Face, não. A Link to the Face, não. E nesse jogo tu já ganha os itens também. No início. Não tem a procura de ter, tipo... Quebrou esse paradigma de ter um item em cada tempo, né? E ser sempre itens... Essenciais, itens que tu usava pra matar o boss, sabe? Era um bagulho bem... Bem sim. Bem direto, assim. Bem fácil de tu entender. Era tipo... Uma mão com açúcar mesmo. Agora tá mais... Mas eu acho que tranquilo. Vamos ver, né? A princípio, como eu disse, quatro shrines. Quatro itens. Que devem ser os itens essenciais para o jogo. Essenciais na forma de resolver puzzles e matar inimigos, talvez. E tá uma musiquinha no celular tocando aí, mas não é aqui. Estranho. Vamos lá, então. Quando não é cachorro celular... Bah! O que dizer. Difícil fazer isso. Não superaram a prova de demonstrar se que és o verdadeiro herói, vou omitir também, porque eu vou ganhar o mesmo ordem, ok? Ele vai dizer que a deusa mandou, que eu sou foda pra caralho. Obrigado. Vou omitir também. Ele vai fazer isso sempre agora, eu acho. De onde é que ele vem, eu não quero nem saber. Com este último órgão do valor, completasse todos os santuários que haviam nesta zona. Eu sei já. Obrigado. Link. Chegou o momento de contar-te tudo. Como assim, Tim? Se imaginas um X no mapa, com os santuários nos extremos, verás o ponto onde as linhas se cruzam. Ali é onde eu estarei. Onde deves ir, né? No caso, eu devo ir onde se cruzam. Te estarei esperando no lugar. O cara é o mestre de esmago ou é a empresa minha? O cara sumiu na minha frente. Ele simplesmente sumiu. Caraca. Tá, né? Ele deu a mesma missãozinha. Não, não é aqui. Aqui é a mesma missão. Aqui é o mapa. Aqui, diário de viagem. Depois de obter os lábios do valor de todos os santuários da região, o ancião apareceu. E disse que esperaria no lugar onde se cruzem os quatro santuários. E sumiu, simplesmente. Ok. Onde se cruzam os quatro santuários. Aqui tem um. Vamos lá passar um pouquinho. Esse. Um. Dois. Não. Tem que cruzar, né? Então aqui seria uma linha reta aqui, eu acho. Um. Tá, é o tempo. Com certeza. Passou por cima. E daqui pra cá. Linha reta. O X dá no tempo. Com certeza dá no tempo. Se não for no tempo, é perto daqui. Na casinha lá onde ele nasceu, não. Mas ele tava por aqui. Onde eu encontrei ele era por aqui. Mas é com certeza o tempo. Sem sombra de dúvidas. Vamos indo lá. Vou a pé, né? Porque eu gosto de explorar. Olha o barulhinho do viento. Ah, não. É as bolas. Ué? Como essas bolas tão virando sozinhas, cara? E ali, ali em cima, eu acho que é o monte. Ah, é o monte Ilha. Vou querer subir ali também. Desculpa, gente. Mas eu vou ter que explorar isso. Não vou deixar de não explorar, né? Vai ficar longo o vídeo. Sinto comigo. Quem tá gostando vai ver, como eu disse. Eu comecei a fazer esses vídeos agora, assim. Sinceramente, porque eu achei que seria bom. Seria legal pra quem é fã, quem gosta de Zelda. Porque eu já andei vendo uns vídeos aí de gameplay, de muitos canais famosos, óbvio. Não tô vendo isso por querer ser famoso, entende? Mas eu acho que por eu ser um fã de Zelda de verdade. Quem me conhece sabe que eu sou um fã de Zelda de verdade. Eu tenho coleção de itens, de coisas. Então, se torna mais especial o vídeo. Entende? Eu consigo fazer alguns comentários, alguma coisa assim. Apesar de estar falando muita besteira. Me desculpe. Eu acho que é interessante. Seria legal. Pra quem tá vendo. Que pedra estranha é essa? Mas será que tem uma estátua da deusa aqui também? Tipo, é o monte com o nome da deusa ilha. E ó... Não, não tem nada aqui. Estranho. Muito estranho. Tudo que se resolve com bomba, né? Olha uma águia lá, rapaz. Que legal. Será que ela vai vir aqui? Não, né? É, não faz sentido. Tá, não sei o que faz no monte ilha. Mas é suspeito. Como eu disse, ter o nome da deusa. Ter a imagem da deusa no templo. Que não faz sentido muito. Tá lá. E isso é o tipo de coisa que eu quis dizer com relação ao vídeo. Tipo, eu poder comentar. Fazer alguma... Algum comentário. Um... Uma teoria por trás, entendeu? Por já ter jogado todos os outros jogos. Eu acho que isso é legal trazer pra vocês. Eu senti falta disso quando eu vi... Gameplay das pessoas. Dessas outras pessoas. Inclusive, também... Eu acho que eu jogo até um pouquinho melhor que elas. Sinceramente. Né? Por isso que eu tô explorando bem. Por isso que eu tô... Não vou cortar. Não vai ter edição. Se eu gravar duas horas, vou o pau das horas. Entendeu? Claro, como eu disse, a qualidade do vídeo fica... Um pouco ruim. Perde um pouco da qualidade no YouTube. Mas o jogo é lindo mesmo. Vocês... Com certeza... Devem tá... Olhando isso e vendo também. Apesar de tá com uma qualidade um pouco inferior. Eu tô indo pro lugar certo? Não. Onde é o tempo? Ih, eu tô meio perdido aqui. Não, cara. Não é aqui. Eu tava olhando o tempo pela hora. Ah, tá ali. Eu acho que tá ali o tempo. É. Ih, ali tem um bichinho desforte. Tá. Vou ir no mano a mano com ele. Porque agora... Só um, né? Vou ir no mano a mano pra quem tá vendo até agora. Em nome de vocês. Pô, não. Mas com essa arma não dá, né? Dez. Ah, não. Eu não gosto de arma lenta. Prefiro armas rápidas. Lá é essa aqui mesmo. Vem, vem. Aí. Pô, peguei no ar. Droga. Cai, cai. Ok. Como eu prometi, né? Se você tá vendo até agora, eu tô fazendo uma luta digna aí pra vocês. Ok, ganhei. Ganhei na fé, viu? Na fé e na coragem. Víscera. Cara, eu destruí o bicho. Peguei a víscera dele. Bocóbio. E uma pedrinha. Ok. Só uma pedrinha. Que pena. Oh, lá tem mais bichinho. Vamos lá, então. Opa. Eu vou fazer uma luta digna também. Pra vocês. Claro, vou usar o arco, né? Tá na minha... Ah, não. Flecha de fogo. Ficar gastando toda hora, não. Ok. Foi também. O que que tem aqui? Tem lá, tem alguma coisa aqui. Escudinho. Escudinho. Ah, escudo. Eu falo escudo toda hora, cara. Flecha. Eu quero dizer baú e falo escudo. Eu quero dizer baú e falo escudo. Que droga. Quando eu vou ver um escudo, eu vou falar baú. Vamos lá, vou pegar mais armas. Dente. Aqui, olha, dente, né? É os dentes dele. E aqui, dá pra descer aqui. Uma jangada, ó. É, aqui não dá pra descer, não. E... Pra onde é que tem que ir mesmo? Pra lá, né? Pra lá, o templo vai lá. Quase tô pertinho já do templo. Vamos ir, então. Acho que eu fiz um bom caminho, né? Fiz a volta. Agora sai por aqui. Dá pra descer aqui. Tem uma portinha ali, eu acho. Ok. Atrás não tem nada. Não. E isso que passou aqui? A águia. Acho que era uma águia. Ah, na porta, ó. Legal. Beleza. Na porta do templo. Mais um acampamento. Tá, eu vou ali também, prometo. Eles estão batendo cabeça. Estão escutando ali um CDzinho de rock. Boa, cara. Me vem... O velho, o bicho pulou no ar. E caiu. É, com certeza esse morreu. Pimenta, 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 pimenta. Nem gosto de pimenta, mas de um mundo que gosta. Pimenta, pimenta, cogumelo. Carne. Aqui não tem... Aqui não tem... Aqui deve ter alguma coisa dentro. Ó. Carne. Quais são os speedos que eu tenho? Eu tô com um speed muito... Bom, esse speed é bonito, mas não quer dizer que é o melhor, né? O que é isso aqui? Dois. Que merda de arma, hein? Deixa eu jogar fora isso. Ok. Tem uma coisa brilhando lá, hein? Ali dentro, ali. Vocês viram? Na janela, na última janela ali. Ó, a luzinha azul ali. O que é aquilo, cara? Será que é o véio? O... Vai, já tem um vidro aqui, né? Vamos cortar um atalho. A deusa, cara? A estátua da deusa. Está iluminada. Rezar. Ok. O que é que vai acontecer aí? Herói que superou desafios de santuários e recebeu Orbs do Valor. Posso aumentar tua força. Tens quatro Orbs, sim, tenho quatro. Posso trocar quatro Orbs do Valor e aumentar a força que tu escolher. É mais corações, mais resistência. Ah, legal. Resistência. Prefiro resistência. Sim. Ok. Ele vai, ela vai me dar uma benção, bem dizer. Poder. Me entregou... Um item de vigor. Um objeto muito valioso que aumenta o limite da tua resistência. Demorará mais a cansar. Ah, legal. Agora, devolve a paz ao reino. Ok. Ah, de quatro em quatro, então. Ué. O velho está aqui de novo. Olha só. Ah, Deus, eu te fortaleceu com uma benção. Estou aqui em cima. Venha rápido. É, né? Ok. Desfumar sento. Tinha uma escada aqui. Acho que era aqui. Acho que era aqui que eu olhei aqui. Tinha uma escadinha. Defeito. Escadinha. Bom, vamos lá, então. Rapidamente. Oh, rapaz. Ah, não, não. Canso. Legal. Pelo menos subir a escada ali. Sobe de boa. Vamos pro caminho que dá pra ir aqui. Cara, a musiquinha é muito bonita. Não estou comentando dados, teores técnicos assim, mas... É bonita. Tudo bonito, na minha opinião. Esse jogo é alguém, tá lá. Oh! Me assustou a cachorra, cara! Calma, fica quietinho aí, que está chegando no momento que provavelmente é importante. Ai, meu Deus. Ok. Subindo e... Vídeozinho. Não esperava menos de você. Agora chegou o momento de revelar minha verdadeira identidade. Meu nome é Juan Bosforamus Hyrule. Eu fui o último rei de Hyrule. Um reino que não existe mais. Um reino que já não existe. Olha só, o rei... Quem diria, hein? Foi há cem anos que a calamidade devastou meu reino. Tudo ficou em ruínas. E eu também caí diante de sua ira. Porém, consegui conservar meu espírito. Não quis te preocupar com tudo isso logo que você acordou. Foi por isso que assumi outra identidade para poder te guiar. Me desculpe. Mas agora, você já está preparado para saber o que aconteceu há cem anos atrás. A verdadeira natureza de Ganon se perde ao longo dos tempos. O rei demônio nasceu neste reino, mas a maldade o consumiu e o transformou no que você vê agora. As histórias de Ganon foram transmitidas de geração em geração em forma de contos e lendas. Porém, em algum momento no passado, ouvimos falar de uma profecia ameaçadora. Ela dizia que sinais indicariam o retorno de Ganon. E o poder necessário para derrotá-lo está enterrado no reino. Decidimos dar atenção à profecia e ordenei escavações por todo o reino. Dessa forma, descobrimos muitas relíquias projetadas pelos nossos antepassados. Por um lado, tínhamos as bestas divinas, quatro grandes relíquias que aprenderíamos a controlar. E por outro, os guardiões, os mecanismos que lutavam com vontade própria. Estes achados comprovam que as lendas passadas de geração em geração eram verdadeiras. As lendas falavam da princesa do reino, que com seu poder sagrado e um cavaleiro escolhido pela espada da lenda, conseguiram derrotar Ganon com a ajuda das relíquias. Há 100 anos atrás, também existia uma princesa com o mesmo poder e um cavaleiro excepcional. Decidimos, então, seguir a mesma estratégia que nossos antepassados. Escolhemos quatro guerreiros com a tarefa de que aprendessem a controlar as bestas divinas. A princesa assumiu seu papel de líder e os nomeou como campeões, um título digno de suas tarefas. Agora que tínhamos a princesa e os campeões, estávamos confiantes da vitória. Porém, a maldade de Ganon não conhecia limites, e ele nos atacou de uma forma totalmente inesperada. Ganon surgiu dos alicerces do castelo de Hyrule, e adquiriu o controle dos guardiões e das bestas divinas, fazendo eles lutarem contra nós. Todos os habitantes do castelo e os quatro campeões foram mortos. O cavaleiro tentava defender a princesa, mas sofreu graves ferimentos e caiu inconsciente. Foi assim que Ganon conseguiu destruir o antigo reino de Hyrule. Contudo, a princesa conseguiu sobreviver e foi sozinha enfrentar Ganon. Link, você é a nossa única esperança. O destino de Hyrule depende de você. Depende de ti. Essa princesa é minha filha, minha querida Zelda. E o cavaleiro que a protegeu até seu último suspiro é você, Link. Você lutou com toda a sua força até quase morrer. Quase. Te levaram para o santuário da vida, onde você ficou adormecido por cem anos. A voz que você ouviu ao acordar é que tem te guiado, pertence a Zelda. Ela ainda segue lutando no castelo, lutando para conter Ganon. Porém, o poder da minha filha está se esgotando. Quando isso acontecer, o nosso inimigo ficará livre e destruirá o mundo por completo. Link, sinto muito impor este peso sobre seus ombros. Mas ainda assim devo pedir. Por favor, derrote o Ganon. Salve nosso povo e minha filha. O que te peço não vai ser fácil. Ganon ainda controla as quatro vestas divinas e os guardiões que vigiam o castelo. Em sua condição atual, ir ao castelo seria suicídio. Te sugiro que primeiro visites uma aldeia que fica ao leste daqui. Seu nome é Kakariko. Vá até lá e procure por uma mulher chamada Impa. Ela saberá como te ajudar. Se você se perder, use o mapa para encontrar a aldeia. Siga pela fenda que atravessa os picos gêmeos. Pegue a rota para o norte. Tome o meu parapente. O paraglider, né? Como havia prometido. Ok. Cara, que história reveladora. Tô impressionado aqui. Fiquei arrepiado. De verdade. Muito interessante a forma como as coisas foram apresentadas. Muito bom. Gostei. Tô chocado, sim, com a forma, né? Fiquei com umas dúvidas na cabeça. Como é que os campeões morreram? Como é que eles estão mortos? Se já foi visto nos trailers. Por exemplo, nos trailers nós temos a... Nós vimos eles nos trailers. Eles estavam vivos. No trailer mostra a Zelda também. Como é que a gente vai interagir com a Zelda se ela está presa no castelo? Isso me deixou muito intrigado. Não vejo a hora de descobrir isso. Tô louco pra continuar jogando. Mas, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já tá dando aí quase... Já tá dando ou ultrapassou duas horas, né? Bastante tempo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um like aí. Se inscreva no canal e também comente. Dê um feedback, por favor. É muito importante. Ok. No próximo vídeo eu vou estar indo em busca aí dos baús da DLC do jogo. Eu comprei, adquiri a DLC já. E tem três baús escondidos aqui nessa área. Então, antes de descer e continuar com a história, dá pra fazer essa busca. Fica a promessa aí pro próximo vídeo. Conto com a presença de vocês, então. Muito obrigado, abraço e valeu!